No segundo jogo da primeira rodada do sítio Santo Antônio, Clique União A e Santa Maria fizeram uma partida de tirar o fôlego. O Clique União até abriu o placar logo cedo, com uma jogada de Darlison, tocando na boa para Eric mandar para as redes. 1x0 Clique União. Difícil foi fazer o segundo. Foram diversas oportunidades que pararam na trave ou nas grandes defesas do jovem goleiro Antoniel. Era uma defesa atrás da outra. No primeiro tempo, a Santa Maria levou pouco perigo para o goleiro Jailson. No segundo tempo, a Santa Maria voltou mais ousada e criando oportunidades. O Clique União cometia faltas e parava o jogo. Mas o castigo veio. A Santa Maria conseguiu dois tiros livres. No primeiro, Jailson fez uma bela defesa. No segundo, Jailson também defendeu. Só que Zé estava ligado no lance que chegou primeiro que todo mundo para pegar o rebote e empatar o jogo. 1x1 placar final. Paulo, estreando com um empate, já no finalzinho, saindo de bola parada. Como é que foi a tua visão desse jogo, a tua análise dessa partida inicial no torneio de Santo Antônio? Cara, primeiramente, queria agradecer a minha equipe e contar sobre o jogo um pouco. A minha equipe da gente começou um pouco fora de ritmo do jogo. O que acontece? Nós tivemos um erro ali, aconteceu o gol. A equipe de você, do Clique União, jogou muito bem. Se comportou muito bem no jogo no primeiro tempo. E, graças a Deus, conseguimos sair com um empate com dois tiros livres. Aproveitei o M1. E, graças a Deus, conseguimos sair com um empate com o gol do Zé, no finalzinho do jogo. E, o mais, cara, a competição está muito boa, que continua assim. Boa sorte a todos os times. Eu vou deixar de lado aqui, logo, uma posição aqui minha, que é sobre o torneio lá do Pique Zé também, entendeu? Que a gente está organizando. E, desde já, quero agradecer a todo mundo aqui e a organização do campeonato. E, desde já, quero agradecer a todos os times. E, desde já, quero agradecer a todos os times.